Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos de volta. Tudo bem com vocês nessa quarentena? No vídeo de hoje, eu venho mostrar para vocês uma peça que eu fiz para participar de um desafio gringo de costura histórica. Mas, espera! Existe desafio gringo de costura histórica? Fora do Brasil, onde a comunidade de costubers e criadores de peças históricas já é bem estabelecida, o pessoal costuma fazer alguns desafios de vez em quando para manter todo mundo ativo. Nesse período de quarentena, vários membros da comunidade estão agindo como hosts, promovendo desafios de pequenas peças que sejam simples de fazer, que sejam rápidas e, principalmente, que dê para fazer com materiais que a gente já tem em casa. A ideia é manter não só a comunidade engajada, mas ajudar principalmente na nossa saúde mental. Foi assim que nasceu o Sunbonnet Challenge, que é um desafio para a produção de sunbonnets ou de chapéus de sol, como esse que vocês estão vendo aqui em cima. Esses modelos eram bastante usados por mulheres de classe média baixa e mulheres da classe trabalhadora em geral, tanto como peças para o dia a dia do trabalho, principalmente para quem precisava fazer algum tipo de tarefa fora de casa. Mas ele também aparece como uma peça mais ou menos, eu não diria chique, mas em versões um pouquinho melhoradas que provavelmente eram usadas para eventos como casamentos, festividades da comunidade. E foi me baseando nisso que eu resolvi entrar no desafio fazendo um sunbonnet da década de 1850. Embora o modelo que eu esteja usando, ele possa ser usado um pouquinho antes, na década de 1840, mas ele também possa ser estendido para a década de 1860. O modelo que eu escolhi foi o Slat Bonnet. A primeira coisa que fiz nesse projeto foi o Bukran, para estruturar o chapéu. Você pode aprender a fazer o seu clicando no card aqui em cima. Para fazer este modelo, usei como base o tutorial da Liz Clark no site The Sewing Academy. Mas, para que o vídeo não ficasse muito longo, você encontra as instruções detalhadas para traçar o seu molde lá no blog. Para o corpo do chapéu, usei percal de lençol na cordilás. Acho que eu peguei 20 reais no metro com 2,5 de largura. Isso é mais do que suficiente para você fazer 3 bonés desse modelo. Comecei costurando o revel, com uma margem de costura de 1 centímetro. Virei o revel, abri a costura delicadamente e comecei a traçar o encaixe dos slats. Os espaços para os slats, essas barrinhas, tem 3 centímetros de largura e um intervalo de 0,5 centímetro entre eles. Para fazer os slats, peguei a contra capa de um bloco de desenho A3. Cada slat de papelão tem cerca de 2,5 centímetros de largura e são 7 encaixes de cada lado. Cortei e encaixei o bucrã entre o corpo e o revel, mais ou menos cobrindo a área dos slats. Isso ajuda a reforçar bastante a estrutura. Costurei os encaixes a partir do centro, sempre um de cada lado. Isso evita que o tecido fique torcido e distribui bem a tensão do pano. Para o acabamento, escolhi fazer a barra à mão, tentando imitar uma barra lenço. Usei o ponto corrido e o ponto de bainha, que você encontra linkado no card aqui em cima. Tudo estava lindo, até que eu experimentei a peça. Então, acontece que nós tivemos um pequeno probleminha no meio do caminho, como sempre. Quando eu fui experimentar o chapéu, eu descobri que ele estava muito curto atrás, mas ele estava bom aqui do lado. Então, eu vou voltar para a prancheta, eu vou refazer o molde. E uma coisa, antes que eu esqueça. Todas as modificações que eu vou fazer no molde vão ficar registradas lá no blog. O artigo está aqui embaixo. E aí vocês vão poder comparar o que era o molde original e as modificações que eu fiz. E vão poder pensar em modificações para vocês também, caso vocês queiram reproduzir esse modelo. Então, bora voltar para a máquina de costura. Então, ele está já mais ou menos pronto. A estrutura básica dele está pronta. Só que eu fiquei com preguiça e dessa vez resolvi passar tudo na máquina para ganhar tempo. Ele está com um formato e um comprimento legal agora. Aqui nas laterais ele ficou com o mesmo comprimento que ele estava, mas nas costas ele já ficou consideravelmente mais comprido. E ele ficou mais longo aqui na frente também. Então, ele está com esse formato estranho porque eu não coloquei os slats ainda. Mas depois que eu colocar ele fica direitinho no lugar. Falta a franzinha aqui atrás. Mas eu acho que eu vou aplicar babadinhos na volta dele, igual a peça do Metropole. Mas muito provavelmente eu não vou conseguir terminar ele hoje. Vamos ver o que falta ainda. Eu estou cansada. Eu vou tomar um banho. E depois do banho eu vou ver se eu tenho saco para costurar a mão ainda. Dessa vez usei um papel craft bem mais grosso para os slats, o que deixou o boné até bem mais estruturado. E para deixar a peça mais fofa, resolvi adicionar uns babadinhos na barra. Fiz tiras de tecido com 8 centímetros de largura e costurei a máquina, deixando as costuras bem escondidas. Franzi a mão usando ponto espiral e costurei a mão em toda a volta do chapéu. Foi de longe a parte que mais deu trabalho. Para dar o formato correto dele, optei por franzir a parte de trás, usando duas agulhas com linha dupla. Isso garantiu mais estabilidade no franzido. Esse aqui é o meu sunbonnet pronto. No final, depois que eu terminei de franzir as costas, eu coloquei um lacinho aqui para ficar fofo. E porque eu gosto de lacinhos e porque tudo na era vitoriana é fofo e leva laços. Eu pensei em fazer outras decorações, tipo colocar uma fita de veludo, Mas aí eu acabei lembrando que fitas de veludo e fitas de cetim eram super caras no século XIX. E elas só estavam acessíveis para uma parcela muito restrita da população. Então, como eu estou pensando nesse boné como sendo uma peça que faria parte, talvez, do traje de Iamissa, da melhor roupa que uma mulher trabalhadora do campo teria, eu não posso colocar esse tipo de decoração. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou. Ele é bem estruturadinho e, muito provavelmente, eu vou precisar guardar ele no armário de figurinos pendurado por aqui, dobradinho assim ao meio, para não perder a forma. Uma coisa que eu não mostrei durante a confecção dele é a posição das fitas de fixação. Ele já ficou mais, opa, deve estar dando um eco danado no microfone agora. Ele tem essas fitas aqui. Eu coloquei fitas de cetim porque eram as únicas que eu tinha em casa. E como a minha máquina de costura foi para o conserto, eu não tinha como fazer fitinhas para colocar aqui. Mas essas fitas são chamadas em inglês de Utility Ribbon. Então, elas não são feitas para ficar apertadas aqui. Elas são para a gente fazer um lacinho mais, assim. E elas são um pouquinho mais grossas do que essa aqui, na realidade. E a função dessa fita é, principalmente, segurar o boné, caso bata um vento, para você não ficar sem chapéu por aí. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele fica de lado. Cara, ele ficou muito fofo e eu estou me sentindo muito... Eu já posso estrelar uma temporada de Little House on the Prairie. E assim, ele fica de costas. Fica super fofo, fica super prático. E existem umas versões adaptadas deles, da década de 50 e 60, que são um pouco menores e um pouco mais curtos. E que eram usados como chapéus de praia. E eu estou realmente considerando a possibilidade de fazer um modelo vintage desses, para usar no dia a dia. Porque eu sou uma pessoa que não tem muito hábito de pegar sol, principalmente no rosto. Então, estou bem feliz, estou bem contente, estou me sentindo uma bonequinha de porcelana. Esse aqui é o modelo perfeito. Ele não é muito quente, ele é leve e protege pra caramba a pele contra o sol.